Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas ideias para que você possa fazer com cano de PVC. Assista esse vídeo até o final, pessoal. Então vamos lá. Então, pessoal, agora eu quero mostrar algumas ideias aqui para vocês que vocês podem fazer com cano de PVC. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é transformar o cano de PVC em um vaso de planta, certo, pessoal? O ideal é que seja que me cano de 100, que é um cano mais grosso, certo? Um cano mais grosso. Ele é ideal para fazer vasos de planta aí na sua casa, como você vê agora nessa imagem aí. Você pode pegar o cano da queima e fazer vários vasos de planta na sua casa. Vai ficar muito bacana. Nessa imagem agora você pode pegar vários pedaços de canos, fazer uma abertura na parte de cima do cano e também dá para fazer vasos de planta e você pode também fazer uma horta. Vai ficar bacana também, pessoal. E nesse exemplo aí você pode colocar nos vasos, colocar flores para enfeitar a sua casa, para decorar a sua casa. E você pode revestir o cano com papel laminado. Vai ficar bem legal. Vai durar muito mais e ficar muito mais bonito. Você pode transformar também, pessoal, o cano PVC em um porta-treco aí, onde você vai guardar vassouras, vai guardar as pás que você tiver na sua casa, certo? É só para organizar os objetos que você tem na sua casa. Outra ideia legal é transformar o cano PVC em uma luminária. É uma ideia bem legal, porque você pode decorar a sua casa, você pode colocar essa luminária no seu quarto. Vai ficar muito bacana. É uma ideia muito legal. Bem legal mesmo. Outra ideia bacana que eu gostei muito é transformar o cano PVC em um porta-celular. Você pode até colocar o seu celular para carregar usando esse porta-celular, certo, pessoal? Fica muito legal. Fica bem bacana também. Outra ideia também é transformar o cano PVC em um porta-lapse, um porta-tesoura, certo? Você pode revestir o cano também, como você vê agora. Pode revestir com papel laminado. Você pode revestir com papel crepom. O papel que você desejar. Outra ideia bem bacana é transformar o cano PVC em um porta-secador. Você pode guardar também a sua chapinha aí. Você, mulher, você vai gostar muito dessa ideia aí, com certeza. Você pode também usar o cano PVC como divisória do seu banheiro. Onde você pode dividir o local onde fica o vaso sanitário e o local onde fica o chuveiro. Vai ficar bem legal. Bem legal mesmo, pessoal. Diferenciado com vários pedaços aí do cano PVC. Outra coisa legal é transformar o cano PVC em um abajur. Como você vê, essa imagem muito criativa. Bem legal. Gostei muito dessa ideia. Muito bacana mesmo, diferente, certo, pessoal? Outra coisa bacana é transformar o cano PVC, pessoal, em uma adega. Você pega pedaços de cano PVC, certo? E aí você pode guardar os seus vinhos nessa adega. Também é uma ideia bem criativa, bem diferente. Bem simples de fazer. Só precisa cortar em pedaços os canos PVC. Outra ideia bacana é transformar o cano PVC em um caminho onde você vai colocar as suas roupas para ficar mais organizado, mais fácil de encontrar, certo, pessoal? Vai ficar bem legal. Outra ideia aí é você transformar, pessoal, o cano PVC em um bebedouro para passarinhos. É muito legal. Muito legal mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.